Tá aí, eu tô pensando em abrir uma empresa no endereço da minha casa. Como é que eu faço isso sem alvará de funcionamento? Eu posso abrir uma empresa sem alvará de funcionamento? Um MEI, uma MIC empresa? Eu sou contador Altaí Alves, você tá no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios hoje pra MIC, pequena e média empresa no Brasil. Então se inscreva, ative aqui as notificações. Grande parte das pessoas, quando vão abrir uma empresa, elas ficam assim, será que eu preciso de alvará de funcionamento, de licença de funcionamento pra abrir o meu MEI, pra abrir minha MIC empresa? Primeiro que, quando veio a Lei da Liberdade Econômica, ela trouxe também a possibilidade de várias atividades não precisar, principalmente as atividades que não vão atender pessoas no local, não precisar de licença de funcionamento pra funcionar. Por quê? Porque a atividade é de baixo risco. Então isso vai depender muito de cada prefeitura, mas já tem uma lei federal que facilita você nesse sentido. Agora, se você tá, por exemplo, abrindo a sua empresa na sua própria casa e vai prestar serviço pra outras pessoas jurídicas ou pessoas físicas fora da sede da sua empresa, fora da sua casa, você não tem ali a necessidade de uma licença de funcionamento. Algumas prefeituras acabam liberando isso de forma automática quando você faz a abertura de empresas. Já sai ali a sua licença de funcionamento, tendo em vista que você não, você tá ali estabelecido, mas você não opera no local, ou seja, você trabalha em locais de terceiros, presta serviço pela internet e daí por diante. Então você pode abrir empresa na sua casa sem essa questão do alvarado de funcionamento. Agora, o que você precisa pensar é o seguinte, antes você tem que fazer o quê? A viabilidade. A viabilidade é o processo que de verdade define se você pode abrir empresa ou não naquele local, pra aquela atividade, tendo em vista essas regras. Então, ao abrir a empresa, você vai fazer a questão da viabilidade. Se for Mica Empreendedor Individual, já vai sair automático lá. Se for Mica Empresa, primeiro tem que fazer a viabilidade e depois pedir a abertura da empresa. Tá certo? Se inscreva no canal, ative as notificações. Se precisar abrir a sua empresa, pode contar conosco, é só chamar que nós vamos te ajudar. Um grande abraço e até nosso tempo.